A promessa boa O que aconteceu? Virou Ela ligou pros caras Ela ligou pros caras e falou Cara aí, prometeu Eu tenho primo meu que fala Esse negócio de Coca-Cola é do diabo Porque não é possível, toda vez que eu faço alguma coisa Com Coca-Cola dá certo Bora Beleza Aqui já Esqueçam de tirar o som O que aconteceu? Muito boa noite a você que está ligado aqui na nossa live Está no ar mais uma edição do Mundo São Paulo Edição número 108 Anote aí na sua agenda, no seu bloco de notas 108 edições do Mundo São Paulo Mais uma no ar A única forma do São Paulino falar do tricolor em segunda É hoje, porque é segunda-feira Ok? Esse papinho aí de segunda e tudo mais É o único jeito Hoje e semana que vem porque o São Paulo joga contra o América Mineira Ok? Então esse é o único jeito de falar do São Paulo em segundas Um abraço aos rivais Seguinte O programa de hoje é mais do que especial Primeiro porque é numa segunda-feira Normalmente a gente não faz o programa de segunda-feira Todo mundo sabe Nosso programa é terça-feira às nove da noite Mas hoje, excepcionalmente, às segundas Por compromissos profissionais aí dos nossos compadres, né? Então a gente abriu exceção Agradecendo mais uma vez ao grande Bruno Mancini Hoje teve perrengue pra tudo quanto é lado Mas o Bruno não matou no peito Driblou o zagueiro E marcando mais um golaço Junto com o pessoal do BRN Estúdio Se você quiser fazer uma produção visual Uma produção fotográfica Se você quiser um espaço pra poder Produzir, desenvolver o seu trabalho Entre em contato com o BRN Estúdio Vai lá no Facebook, busque lá BRN Estúdio Converse com o Bruno Mancini Claro que ele vai ter a melhor opção A melhor condição pra você também poder desenvolver o seu trabalho Assim como nós do Mundo São Paulo Bom, programa de hoje legal pra caramba Vou deixar pra apresentar o nosso convidado Que todo mundo já sabe qual é Mas só no final, ok? Boa noite, Vinícius Ramalho Boa noite, Magno Nunes Boa noite a todos aí que acompanham o Mundo São Paulo Mundo São Paulo especial Hoje primeiro porque duas vitórias seguidas, né? Isso é muito importante E como você mesmo disse, Magno Nunes Segunda, pra nós, é só mais um dia da semana Tirando isso, a gente não sabe o que o pessoal fala de segunda Segunda, não sei exatamente o que é Isso aí é pra outros clubes aí Vamos repercutir a vitória do São Paulo Com quase 50 mil pessoas no Morumbi no último sábado E vamos falar bastante aí com um convidado especial Que o torcedor São Paulino hoje vai lembrar de boas passagens aí do nosso tricolor Olha só, o Luciano Benucci falou Ouvi vocês na arquibancada azul, mas fiquei com vergonha de cumprimentar Pô, Luciano, pode vir Nós somos bacanas Estamos lá sempre Naquele lugar sempre Exatamente Então, cadeira Arquibancada azul Cadeira S666 Estamos todos os jogos do São Paulo por lá Pode cumprimentar a gente Boa noite, Thiagão Muito boa noite Boa noite, Magno Boa noite, Vinícius Boa noite ao nosso convidado Que daqui a pouco a gente vai apresentar Enfim, duas vitórias seguidas Uma boa vitória aí no Morumbi Teve um certo sufoco Mas acho que o time conseguiu segurar bem o resultado E aí, a gente estava falando na semana passada Quem acompanha a gente vai lembrar O Magno perguntou Thiagão Corremos algum risco de colocar o David Neres Logo de titular? Lembra, Magno? Sim E eu disse que não Acho que o São Paulo não tinha nada a perder Como não teve E ele fez um bom jogo Então, quando a gente tem que criticar Eu acho que tem que criticar Mas que eu tenho que elogiar Então, gostaria de parabenizar A audácia da comissão técnica Do Ricardo Gomes Por colocar aí O Bertolucci Né? E o Bertoluzo Bertoluzo, perdão E o David Neres Aí, com os titulares Da equipe de São Paulo Contra a Ponte Preta Ah, é lógico O gol no começo facilitou também Mas Parabéns aí Porque eu acho que o time Esportou bem dentro de casa Olha só Quero mandar um abraço aqui Para o Ulisses Cárdenas Nosso grande compadre chileno Chileno barra brasileiro Que está conosco Um abraço para o Fábio Mozzini Diretamente de Vira Velha E todos os amigos Da Laja Records Cara rebenta, hein Um abraço aí A todos Não é São Paulino Mas está aqui prestigiando É isso que importa Um abraço Um abraço, Mozzini É nóis Seguinte Vinícius Amalho Hoje você vai fazer as vezes De Beto Cazella É isso? É, eu vou interagir com o pessoal aqui Não tenho todo aquele Mas como é que funciona? Tem que falar para o pessoal O que tem que pedir? Tem que fazer aquele joinha lá Que ele fala sempre É, o bagulhinho Como ele fala E tem que compartilhar aí Com todos os amigos tricolores Porque hoje tem convidado especial E participar aqui com a gente Dentro do possível A gente vai interagindo aí Com todos vocês Olha só O nosso convidado de hoje Certo? Jogou no São Paulo Entre 2000 e 2004 Ok Esteve na Libertadores de 2004 Contou aqui coisas para a gente Muito legais Depois disso Ele saiu e foi para o Parma Passou pelo Palermo Jogou na Roma Foi ídolo na Roma Depois foi se aventurar lá no Japão E aí voltou para o Brasil Para o grande fantasma O Batatais E a gente sempre lembra Do nosso convidado de hoje Por causa De um jogo Em especial Então para quem Quando a gente quer dar uma referência Por exemplo Vinícius Amaro Eu quero dar uma referência Sobre o Vinícius Amaro Falo que ele é Presidente aí Ele é o cara Que manda no futebol De botão Lá do Meninos Futebol Clube De São Bernardo do Campo Desse cara Produção Põe na tela para a gente O grande jogo Que foi São Paulo E Santos No Campeonato Brasileiro De 2002 Esse jogo em especial Mostrou aí Primeiro Olha a jogada Que o cara faz Deixou o Reinaldo Na cara do gol Se consagra Meu filho E o cara não se consagrou Aí o pessoal falou Pô não identifiquei ainda Quem é esse cara Esse é o defensor Número um Do escudo Do São Paulo Futebol Clube O rapaz Foi lá comemorar Foi lá fazer Algazarra E ele bateu no peito Falou amigão Aqui não Aqui não É o camisa 7 Que esteve em campo Naquele jogo Que vestiu A camisa do São Paulo Com muita garra Com muita dedicação Com muita honra Hoje recebemos No Mundo São Paulo Fábio Simplício Boa noite Fábio Simplício Seja bem vindo Ao Mundo São Paulo Boa noite Magno Boa noite Vinícius Boa noite Magno Prazer Estar aqui participando Com vocês Prazer Os internautas Legal Uma satisfação muito grande Estar falando do Soberano Simplício Simplício Meio que Por acaso Que aconteceu ali Um impulso meu Mas acho que foi uma coisa assim Que ficou marcada Gravado aí pra memória Da torcida da torcida Muito bem Pronto Pronto Júlio César Pepe 13 anos de idade E eu consegui Daquele dia Que você ganhar um clássico É a coisa Automaticamente Quando eu vi que Quando eu vi que Só que eu Só que eu Só que eu Com ele A simpatia Não bateu O santo não bateu Não bateu E nos encontramos também Lá fora Que eu não consegui Contar pra vocês Antes Mas lá fora O negócio ficou mais É mesmo? Ficou mais Apertado Pro lado dele Rapaz E lá não tem esse papinho De desrespeitar Não né Lá Lá Teve até um caso Cara No túnel Na passagem Palermo e Juventus Nós jogando em casa E pô Eu tinha amizade com a Mauri Que nós tínhamos jogado Junto no No Palermo E tava também O Felipe Melo Certo Aí no túnel Você sempre cumprimenta Os jogadores E eu fui Cumprimentei o Felipe Cumprimentei o Mauri Quando eu cheguei nele Eu falei Pode se preparar Que se no Morumbi Eu não te peguei Hoje eu te pego Eita Pode se preparar Mas não é Não é conto De fato não É coisa real mesmo Que aconteceu E quanto é que ficou esse jogo? Ganhamos de 2 a 0 Inclusive Consegui fazer um gol Olha Na partida E ele não pegou na bola Não pegou Mas o mais engraçado Era o Mauri E o Felipe Melo Rachando o bico Que coisa Caraca O bicho vai pegar Pro teu lado hoje E esse gol aí Simplicio Ricardinho Toca pra área A hora Qual que vem ela ali? A gente sabe Que na hora Você tem que fazer O que dá pra fazer São os 2 segundos Que você tem ali Pra ter aquela reação Dá pra ter noção O que seria a gol Ou você falou Ou você falou Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Eu fui tão convinto Na situação ali Que ela tinha que ter entrado E tava com confiança Simplicio Já tinha feito um gol E esse jogo Eu participei Praticamente dos 3 gols Eu fiz a jogada Do gol do Carlos Alberto de cabeça E sofri a falta Pra cobrança Do Rogério E o gol Do Diego Tardelli Que momento Olha Eu queria aproveitar Que você tá contando Sobre essa época E a gente tava falando Do campeonato de 2002 Que o São Paulo Foi o último campeonato Antes da era Dos pontos corridos E o São Paulo Acabou sendo eliminado Pelo oitavo colocado Que foi justamente O Santos Depois Você acha Que o São Paulo Entrou com excesso De confiança Naquela Principalmente na primeira partida Ou Foi Que realmente Vocês Deram tudo de si E o Santos Realmente foi melhor Você achou Que foi um excesso De confiança Por ter feito A campanha que fez Muito na frente Dos demais Jogando Um bom futebol Na época O técnico Era o Oswaldo de Oliveira Do meio campo Pra frente Só tinha bom jogador Eu como torcedor Que acompanhei Especialmente Naquela época Eu não gostava muito Da zaga Mas enfim O São Paulo Fez uma ótima Uma ótima campanha Você acha que Entrou com excesso De confiança Naquelas duas partidas Ou não? Acho que um pouco sim Um pouco Pelo fato Do time ser Era jovem Era muito jovem Então Aquela coisa Um pouco Deslumbrou O elenco Assim Em geral E Pelo fato De A distância Era muito Acima dos outros Nós Destacamos Assim Praticamente O campeonato Todo Então a gente Meio que Já se sentiu Aí tomamos um baque Da molecada Que também Estava Começando Era uma geração Também nova Cheia de ousadia Tudo E acabamos Sendo surpreendidos Pelo bom futebol deles Que tinha muito Que tinha muito jogador Da base De São Paulo Tinha Que tinha Praticamente Acabado de subir Era você Era Jean Júlio Santos Kaká Júlio Batista O Alexandre Foi um pouquinho antes O volante Não Alexandre não chegou Passar na base Ele veio do Rio Branco Ah ele veio do Rio Branco Tá certo Então Mas tinha muito jogador Jovem Que tinha acabado De subir A exemplo Daquela equipe Do Santos Mas Realmente Acho que ali O São Paulo Entrou Eu fiz essa pergunta Mas já meio que Saberam que você Ia responder isso Porque foi o que Transpareceu pra gente Porque nós fomos Muito superior No campeonato todo E eles se classificaram Na dependência De resultados Foi Não era nem pra ter entrado Acabaram entrando Foi uma vitória Do Gama Se não me engano O Gama ganhou um jogo Na última rodada E eles acabaram Passando Mas acho que passa Por isso também De pegar um time Que também encaixou Foi um time Que encaixou Mas realmente Aquele time do São Paulo De 2002 A campanha que fez A gente até comentou aqui Que se fosse pontos corridos O São Paulo ganhava Com sei lá Cinco rodadas De antecedência Se não me engano O São Paulo teve uma sequência De dez vitórias Naquele campeonato Foi uma sequência Muito longa Mas bons tempos aí E o cara era bom De clássico Em Magno Por que é O Timor Diego E fez dois gols Contra os caras Lá da Zona Leste O cara era bom de clássico O cara tinha estrela Ó, você que está assistindo a gente Dê curtir Joinha Certo? Pode dar coraçãozinho também Tem um monte de carinha aqui Dá um de cada um Vai apertando vários assim Compartilhe com seus amigos Afinal não é todo dia Que a gente pode ouvir As histórias aqui Do Fábio Simplício Certo? Ele que está gentilmente Nos atendendo Nessa segunda-feira Então se você chegou agora Fábio Simplício É o nosso convidado De hoje E vai falar E vai responder Uma pergunta aqui Do Rafael Fiuschi A pergunta que veio Pelo nosso Pelo nosso Twitter Você lembra Do dia que você chutou A bola pra fora do Morumbi Na Azul? Eu não lembro desse jogo Eu lembro Eu lembro da notícia Mas não lembro do jogo Você lembra disso, Simplício? Eu vou voltar muito na memória Os caras Os caras desenterram Os negócios Que não tem jeito, né? Me desculpa Viu, Rafael? Pra não dizer Que eu não faço A pergunta do pessoal Do Twitter Fila aqui, ó Rafael Fiuschi Não lembra, tá? Se tiver vídeo Manda aí Se tiver aí Eu lembro da notícia Mas olha O Rafael O Rafael pergunta Todo o programa Então quis Dar a oportunidade Aqui pra ele Certeza O chute deve ter sido Muito feio Se fosse pra sair Na laranja Tudo bem Agora vou sair na azul Simplício Em 2009 Você foi convocado Pra Seleção Brasileira Você jogou a partida Você foi convocado Pra Zorinstosa Você teve contra a Inglaterra E contra o Oman Você jogou contra o Oman Isso Como é que foi? Ainda naquela época Existia uma Uma vontade Desacerbada Do jogador De vestir a camisa Da Seleção Brasileira Pra você Entrar em campo Aquela época Ainda representava Algo muito importante Como Você chegou no ápice Que você poderia Alcançar De um jogador Tudo bem Não ter sido Convocado com frequência Mas foi um momento Que você sentiu Assim Caramba Conquistei Conquistei Um nome na história Afinal Não são todos os jogadores Que vestem a camisa Da Seleção Brasileira Ah cara Olha Pra te falar a verdade Até arrepio Um pouco A situação Eu estava em casa Nós tínhamos perdido Um jogo Estava no Palermo Ainda Tinha perdido Um jogo Acho que Pro Bolonha Se eu não me engano Pô E eu Em casa Assim Arrasado No sofá E Pô Do nada Me toca o telefone Aí me toca E eu tenho um amigo O Fábio Montezini Que passou e jogou Com a gente também Que foi campeão da taça E ele sempre ligava Tipo falando que era repórter Dando trote Fazendo Dando trote Pô Aí me liga o O Faria Lá Da Seleção Lá E Isso Américo Aí Simplice Ó Aqui o Américo Faria É Tô Te ligando Pra informar Que você foi convocado No lugar do Ramírez Que tá machucado Não sei o que E eu falei Ó Na moral Montezini Rádio brincadeira Pô Tô aqui arrasado Pô Perdemos o jogo ontem Cara Você vem No viadinho Aí pô E desliguei Né cara Ligou de novo Não Simplice Que é o Américo Faria É O Maicon Passou O Cacá O Júlio Passaram Seu contato E O Dunga Né Te convocou Eu falei Grande Pô De novo Cara Tirando meu Puxilinho da tarde Pô Nas festas Pô Ligou de novo Cara Ele ligou De novo Terceira vez Eu falei Pô Cara Não pode ser Aí ele Pô Simplice O negócio é o seguinte Vai ver com o teu Presidente aí Diretor Que você tem um dia Para estar mandando A liberação A documentação Que você foi convocado Para dois amistosos Né Que seriam os últimos Né Da seleção Antes da Copa De 2010 E eu falei Cara Fala a verdade Não brinca Porque isso não é brincadeira E isso eu já tremendo Igual uma vara verde Cara E eu ali tremendo Falei Pô Mas é verdade mesmo Cara Não brinca com isso Porque pô Já estou com 30 anos Cara Pô Seleção brasileira Agora Não passava nem Na minha cabeça Entendeu Ele Cara Você foi convocado Pode comemorar Que E nisso Já tinha Já tinha saído Aqui no Brasil Já Aí Minha esposa Chegou Fábio Você foi convocado Para a seleção Puta Eu conhecia uma criança Cara Eu falei Meu Deus Mas eu pulava Eu gritava Eu não Pô Quando eu morava No condomínio Aquele silêncio Aquela coisa Eu saia gritando No condomínio Mas o que está acontecendo Que doido Que doido Que sucesso Eu falei Meu Fui convocado Para a seleção brasileira Aí já fui No estádio Cara É assim Para mim Foi uma coisa Assim Que aconteceu Na minha vida Cara Que Hoje assim Eu vejo o meu filho Tem o quadro Lá A camisa Inclusive eu mandei O vídeo O vídeo Tem a camisa Lá Meu pai Meu filho Olha assim Pai Você jogou Na seleção brasileira Pai Eu vou jogar também Tem 7 anos Agora sexta-feira Eu vou jogar também Eu falei Pô Se conseguir Isso aí Porque o pai Para mim Foi uma coisa Espetacular Mesmo com 30 anos Eu assim Eu nunca tinha perdido A esperança Mas eu não esperava Que chegaria Eu pensava Que chegaria Porque eu tive Uma boa trajetória Em São Paulo Principalmente Mas sempre tiveram Outros assim Bem acima Que foram Inclusive Mas para mim Foi sensacional Você entrando em campo Ali Tem uma história Que você contou Para o Milton Neves Que era o seguinte O Fábio Morava com a família dele Em Tapecica da Serra E num terreno Que ao lado Do terreno Da casadeira Era o terreno De uma empresa E aí Veio O Como é que fala O Oficial de Justiça Para retirar Fala assim Olha Vocês não podem Ficar A empresa Que é o Campo E aí Os oficiais De Justiça Falaram assim Poxa Mas Tem tanta gente Morando ali O pessoal Não tem condições De pagar Para poder Pagar essa dívida E continuar No terreno Não quero saber Se precisar Vende esse menino Ali Na época O Fábio Pequenino E ali O Milton Neves Destaca Que você disse Vou crescer Vou jogar no São Paulo Vou ficar rico E vou comprar O quarteirão Todo Aqui da favela Na hora que você Entrou em campo Passa o filme Na cabeça De momentos assim Que você fala assim Caramba Que vitória pessoal Minha mãe lá do céu Está me olhando Está orgulhosa de mim Ah cara Passa porque Na época Minha família Tinha um restaurante No centro Tapicerica E Eles pararam a cidade Meus primos Eles pararam a cidade Assim Isso Me contando Quando eu fui convocado Eu já tinha viajado Com o clube Aí eu na concentração Eles me ligaram Eles pararam a cidade Aqui Ninguém trabalha Eles estão correndo Para cima e para baixo Gritando Que você foi convocado Você está na seleção Aí Lógico que ali Ali dentro Assim Você Você tem sua parte tática Concentração Então assim Não vem Mas quando você está lá fora Você põe a cabeça Ali no travesseiro Aí sim Aí vem Você fala Pô Eu ficava tirando foto Toda hora Ainda não era aquela época Do céu Então eu ficava no fim do espelho Aqui Tirando foto Não é possível Não estou acreditando Era eu e Josué No quarto Josué Fala Pô Mataram com isso Você está maluco O que está acontecendo Eu falei Caraca Josué Você não tem noção O que está acontecendo Na minha vida Que legal Que salva de qualidade Eu vou dar agora E o que aconteceu Com o terreno Que o cara falou Para te vender E aí Dava um jeito Lá no terreno Quem que mora Hoje lá Hoje estão as tias Está o irmão Está os primos É uma leva bem grande lá Está todo mundo lá No mesmo lugar Só eu que não estou No mesmo local Porque casei Tenho filhos Então tive que arrumar Meu cantinho Mas continuo na cidade Bacana Estamos lá Tem a chavinha da cidade Guardada Olha que legal Está tudo em ordem Que bacana Muito legal Vamos aí Não posso fazer o prontinho rápido? Diga Diga Manda Você chegou a ser Gandula No São Paulo Ou não? Porque alguns Da sua geração Foram Foram Teve uns em 94 Isso Mas na época Ainda eu não morava No Morumbi Certo Eu passei a morar No estádio Em 95 De 95 a 2000 Eu morei no estádio Eu estou te perguntando isso Porque assim Eu acho que até A tua geração E você é a prova viva Porque você está aqui Contando para a gente Sim Do tanto Do tanto que você Cresceu No São Paulo E aprendeu Não só a respeitar Mas a valorizar O clube Que desde os 13 anos De idade Você estava lá Para poder Alcançar o teu sonho E você depois Não só alcançou Como valorizou O clube Que te levou A realizar o teu sonho Você acha Que hoje Com Cotia Uma estrutura Que muitos dizem Eu nunca fui Mas muitos dizem Que é melhor Até que dar barra funda É maravilhoso Você acha Que isso Atrapalha Mais atrapalha Do que ajuda Porque Você passou O que a gente chama De popular perrengue Você A tua geração A geração Do Denilson Antes E vai indo Morici Antes De morar Nas arquibancadas Frias Lá do Morumbi Você acha Que Essa estrutura Que o São Paulo Dá Que o intuito Na verdade É melhorar A qualidade Da formação De atletas Você acha Que isso O garoto Passa a não Valorizar tanto O clube Já que ele tem Muita coisa De mão beijada Eu não vejo Muito dessa forma Eu vejo Mais assim Na parte dos profissionais Eu tive Mestres Eu não falo Nem professor Eu tive mestre Eu fui treinado Pelo Pita Pelo Silva Então Até o Guto Ferreira Foi meu treinador Rojas Entendeu Então assim Eu tive treinadores Verdadeiros Eu tive mestre Então assim Ele O Pita mesmo Cara Eu Enche a boca Para falar dele Foi um cara Que fez história No clube Foi um grande Camisa 10 Pô E ele ali Cara Assim Ele não sabia Acho que nem Nem muito A parte tática Porque ele falava Como jogador E nós Assimilamos Aquela coisa Tanto que Chegamos na Em 99 Ganhamos o Paulista Logo em seguida Já Copa São Paulo Então nós Éramos assim Na área Amador A gente Sobrava Entendeu Então Eu vejo assim A estrutura ali Maravilhosa É uma coisa assim Cara É de É de Dar inveja Não tem Times assim Grandes Não tem A estrutura Que tem É Realmente Um lugar Assim Que Dali É obrigado Sair jogador É obrigado Mas eu vejo Mais a parte Assim De quem Tá Comandando Comandando Essa garotada Porque você vê aí aos poucos Tá saindo Sim Um pouco devagar Mas Tão saindo É que não é toda hora Que você acha um craque Não é No meio de No meio de 100 Sai um, dois No máximo Não é fácil assim Não é fácil o trabalho Das pessoas De base É É um Processo Assim Que demora Que você vai Lidar com Com fases De De idade Entendeu Ali do Do 15 Para o 17 É uma coisa Do 17 Ao 20 Já é outra Personalidade Então assim Não é fácil Para os profissionais Que estão ali Na área Lidar com Com essas Diversidades Entendeu Simples Me deduraram Aqui Que tem um cara Que conhece Umas histórias Boas Suas Que está lá Até hoje Em Cotia Que é o chileno Nossa Falaram que Esse é um cara Que tem umas histórias Boas Para você Vamos convidar Ele Para contar Trás Trás Vocês vão dar Muita risada E outra Outra coisa Que está me perguntando O Leonardo Luiz Noé O nosso grande Amigo De arquibancada O Roberto Léo Está acompanhando A gente O famoso Careca O pai dele E ele perguntou Aqui Você falou Do Montesini O Léo É um cara Que liga Bastante O pessoal Da base Por que Você acha Que o Montesini Não vingou Não foi um cara E o que O Montesini Está fazendo Hoje em dia Curiosidade Aqui no São Paulo Não era muito fácil Uma Pela Pela posição Que ele Atuava Que no momento Ali tinha o Arisson Que estava muito bem Que fazia a função Então Meio que Passou Era um ano Um ano Mais novo Que ele Que acabou Passando E superando Ele Aí Ele viu Que o espaço Dele era muito Reduzido Aqui E acabou Indo para a Itália Ficou Muitos anos Tanto é Meu padrinho De casamento Que nós Tivemos Uma amizade Estreita Magnífica Temos ainda Até hoje E ficou Acho que na Itália Quase Quinze anos Beirando ali Depois foi Para o mundo árabe Jogando futebol Jogando futebol Está encerrando agora Está encerrando a carreira Inclusive Ele está Num time Que o Laudupi Agora é o atual Treinador Que Estava Estava jogando Até o início Mas aí Agora estava ali Meio que na Na parte Mais da Comissão técnica Tudo Mas Está encerrando E creio que agora No fim do mês Deve estar voltando Para o Brasil Muito bem O pessoal está perguntando Cadê o Beto Cadê o Beto Cadê o Beto Segunda-feira O Roberto Casella Tem um compromisso Inadiável Com sua pequenina filha Exatamente Na terça-feira A gente não ia conseguir Fazer o programa Porque o Beto Ia precisar se ausentar E o Vinícius também Então a gente trouxe o programa Para a segunda Para poder trazer Para poder ter Vinícius Ramalho também E o nosso convidado O Fábio Simplício O Roberto está Então no momento Paizão Com certeza Deve estar assistindo O Mundo São Paulo Porque o Beto Assiste tudo Que é relacionado Ao Tricolor Bom Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma passadinha Em São Paulo e Ponte Preta Só para a gente poder Relembrar aí O Tricolor Que recebeu A equipe de Campinas No final de semana No Morumbi Lotado 50 mil pessoas Prestigiaram o Tricolor Ingresso barato Estádio lotado Vinícius Ramalho Pois é Magnus A gente cobrava aqui Essa posição da diretoria Em relação a um valor De ingresso Que fosse mais acessível Principalmente pelo momento Que o São Paulo Vive Vivia Já dá para falar Vivia E aí a torcida Compareceu Quase 50 mil pessoas Um jogo que 2x0 Mas foi um jogo Difícil Um jogo que o São Paulo Fez 1x0 Aí nesse pênalti Uma boa jogada Do Pedro Junto com o Mena ali Teve gente Eu ouvi gente falando Hoje que não foi pênalti Olha eu vou te falar Tem que ter umas coisas Que E a ponte Foi para cima A gente até comentou Na linha da arquibancada Que a impressão Que dava Que a postura da ponte Foi aquela Vamos Vai estar lotado o estádio Vamos tentar segurar Um pouco aqui Quando a ponte Toma o gol A ponte vai para cima E aí a ponte Criou boas oportunidades Foi um jogo Que também serviu Para a gente ver Que a fase mudou Exatamente Aqueles canteios Do Reinaldo Que a bola bate Sobe E o Rodrigo Caio Vai afastar A bola bate na trave Volta na mão do Denis Mostra que a fase Realmente virou E vitória importante Legal ver a molecada Da base aparecendo E aqui Magno Eu queria fazer Uma menção honrosa A Wesley Que é um cara Que a gente critica muito A gente bate muito No Wesley Foi um cara Que foi contestado Pela torcida E é um cara Que está chamando A responsabilidade Correndo o jogo inteiro Jogou improvisado Numa posição Que não é a posição dele E foi muito bem Então eu acho Que a gente tem Que falar aqui Um pouco disso Claro que vai ter gente Porque o pessoal Pega muito no pé Que nem eu acho Vou falar um negócio Vaiar o Reinaldo O Reinaldo é um cara Que passou pelo São Paulo E é um cara Que está jogando bem Na Ponte Preta Provavelmente vai voltar Para o São Paulo Foi muito lúcido Na entrevista que ele deu Depois do jogo Onde ele falou Olha Quem vem aqui O torcedor de São Paulo Tem que vaiar mesmo Não entrou naquelas De olha Pô me vaiaram aqui Eu não quero mais voltar Falou que tem vontade De voltar a jogar No São Paulo E vou te falar Está batendo bem na bola Jogando o que ele está jogando Hoje ele seria titular Do São Paulo Sim Porque ele está jogando Muito bem E principalmente Bola parada Que é uma coisa Que a gente bate muito Até aí É uma crítica O Simplício pode falar mais Porque o Simplício Porque o Simplício É do mundo Do futebol Simplício Eu queria entender O seguinte Por exemplo O Luiz Araújo É um cara Que não estava jogando Há quatro jogos E aí ele entra O primeiro lance Que ele entra Sai o escanteio E ele é o batedor De escanteio Cara Como é que um jogador Que está quatro jogos Sem nem ser aproveitado Aí bateu Bateu No primeiro pau Bateu Pessivamente mal Então assim Não falta Assim Essa coisa De ter o batedor Porque realmente É estranho Um jogador Que não está sendo aproveitado Um jovem Entra Bate o escanteio Bate mal Então isso é uma questão De fundamento mesmo Eu creio assim Que certeza Eles treinam muito isso Hoje Uma bola parada Decide uma partida Então assim Se deram essa confiança Para ele É porque é um jogador Que tem uma qualidade Porque já viu Assim Eu já acompanho ele Já Viu do Paulista Que ele teve No Horizontino Então assim Eu vejo que é um menino Que tem uma personagem Muito forte É um moleque Que chama mesmo A resposta E não corre do pau Então acho que Deram essa missão Para ele Mas ali Cara É concentração É concentração Porque Você está num jogo Você tem 50 mil pessoas No estádio Quando você entra Você já Queiro ou não Dá aquela E queiro ou não Entra para resolver Porque estava um a zero Dá aquela Bambiada Assim Eu vejo É mais a concentração Porque Diariamente Se treina muito Eu não sei A forma do Ricardo De trabalhar Mas assim Eu já peguei treinadores Da gente ficar Uma hora e meia Só fazendo Esse fundamento Na sexta-feira Só se fazia isso Então Isso é um pouco mais Falta assim De concentração Porque Pode ver A média De gols Que saem Bola parada É uma coisa E hoje Se você tem Pô Você tem Um Jogadores Com capacidade De decidir Uma bola parada De cabeça Você tem o Chaves Você tem o Rodrigo Caio Você tem Tantos outros jogadores Que Desembolam bem Ali A bola parada Você tem Obrigação De chegar ali E fazer O melhor Não culpo ele Assim De ter Colocado É um jovem Para aprender muito Isso acontece Diariamente Isso aí é normal No futebol É uma coisa normal Agora escolha É mais a parte Assim Do treinador Porque confia Que o moleque Tem qualidade Falar em bater na bola Eu lembro que Daquela geração O Renatinho Batia na bola Como ninguém Como o moleque Batia na bola Era um filho da mãe De um P35 Olha Aquele moleque Batia na bola Ele fez a carreira Do Oliveira Ali Porque ele Blancatava cada bola Para o Oliveira Sensacional Por que que Por exemplo Um cara como O Renatinho O próprio Harrison Que era Na época Falaram melhor Que o Kaká Era o titular E o Kaká Era o reserva O que será Que acontece Assim Em algum Será que O subir De categoria Como você falou Estar no 17 É diferente De estar no sub 20 É um outro tipo De treinamento Um outro tipo De exigência Será que Psicológico Ali no jogador Um trabalho Psicológico Com essa galera Da base Será que Ajudaria Para o jogador Vingar Porque pô Não é possível Que o Renatinho Tinha bola Para jogar No time De cima Do São Paulo Que o próprio Harrison Não tinha Categoria Para poder Desenvolver Bom futebol Mas aqui Nos bastidores O Simplice Falou uma coisa Que acho Que entra Um pouco Nisso Que você Está falando Hoje em dia A molecada Da base Ela tem Uma oportunidade De jogar Mais campeonatos Sim E acho Que até Por exemplo Uma oportunidade Que o São Paulo Fez esse ano Que eu acho Que é bem louvável É o fato Do São Paulo Jogar a Copa Paulista Com jogadores Jovem Jogando contra Times profissionais Eu acho Que isso também Dá uma Cancha Para os jogadores Você até falou Que na sua época Não tinha Essa quantidade De campeonato Você acha que passa Por isso também Do jogador Hoje Ele já chegar Um pouco mais preparado Quando ele vai Para o profissional Não, chega Ali é o que eu falo Assim Eu sempre cito Os mestres Porque Eu falo A bola parada O Pita O Pita era Batedor de falta Excelente Então ali Ficava Na disputa Pita Arisson Renatinho Às vezes Júlio Batista Eu encostava Às vezes Então tinha Essa Essa perfeição Pita Depois Dez bolas Ele colocava Dez bolas No ângulo As dez bolas Era uma coisa Impressionante Aí a gente Nós começávamos Também Chegamos No profissional Já bem Mais preparado Tanto que Teve uma época Que eu era O batedor De falta De escanteio Do time Tanto Num dois a um Que nós viramos Para cima Do rival Depois de um tempo Que a gente Ficou sem ganhar Dele Fiz um gol De cabeça Depois batia O escanteio O Jean Fez o gol E ganhamos De dois a um De virada Mas era aquela coisa Eu mesmo Eu tinha o Rogério Eu tinha o Rogério O Rogério Estava ali O Rogério Acabava o treino O Rogério Ficava ali Incansavelmente Batendo E repetia E repetia E repetia Ali para nós Era um Mestre Hoje eu não sei Se tem Essa cobrança Ali Como Tinha o Rogério A gente Intentava Superar ele Então para nós A perfeição Ali era O fator chave Simplice Aproveitando que você falou Do Rogério Você também conversou Com a gente Nos bastidores Toda vez que a gente Bate um papo Com o jogador Traz jogador Aqui A gente Procura falar um pouco Dessa convivência Porque tem muita gente Que fala O Rogério É aquele cara Que era Muito líder E por isso Talvez os jogadores Não gostassem dele Porque tinha aquela Ascendência sobre o grupo E tudo mais Queria que você falasse Um pouco da sua experiência Com o Rogério E o quanto ele Agregou Ou não Na sua carreira O Rogério Para mim Foi um Excelente Profissional Um amigo Um pai Me ajudou muito Na época Quando eu subi Entendeu também Meu período Você está saindo da base Está chegando profissional Então Me ajudou Só não conseguiu ser Além Quando eu saí do clube Porque Não tinha mais como Não tinha mais Acordo Para se fazer Entre eu e São Paulo Mas No período que eu estive ali Foi um cara que Teve sempre presente Sempre me elogiava Porque eu nunca Dava as costas Para ele Pedia sempre a bola Para a gente sair jogando Não dar o estourão Porque o time Tinha qualidade Porque nós tínhamos No meio campo Tinha eu Kaká Ricardinho Alexandre Maldonado Então nós tínhamos qualidade Então Eu sempre Estava ali Atento para ele Então ele gostava disso Então é uma coisa Assim que Fez a gente Ficar assim Bem Bem próximo Dentro de campo E só aproveitando Que falamos do Rogério Está aí Um zoom A gente Não sabe o que é verdade O que não é A verdade é que O Rogério sim Está se preparando Para ser técnico No futuro Não sabemos Se vai ser daqui Quatro meses Em janeiro Ou se Vai ser daqui Dez anos Você Pelo teu convívio Com ele E Assim O profissional Que ele foi Líder Claro que Entender de bola A gente sabe Que ele entende Você acha Que ele Seria Um bom técnico De futebol E Um bom técnico De futebol Para o São Paulo Futebol Clube Acho que No momento não Tá No momento não Eu talvez Acho que ele possa até Começar um pouco Ali na base Para pegar um pouquinho Da coisa Mas Também não vejo Muito Essa possibilidade Que Se for partir Já vai partir Direto No profissional Mas Eu penso Que ainda Ele pode esperar Um pouco Porque São Paulo Pode ser Uma coisa Interessante Para o próximo ano Porque o ano Do São Paulo Não foi Tão bem Então Às vezes Você começa Um ciclo Ali Do começo Pegam Um paulista Depois Vem Uma copa Do Brasil Quem sabe Chegando Na libertadores Tudo é possível Então Acho que Pegando ali Do comecinho Tendo Todo o apoio Que certeza Ele vai ter E escolher Uma boa comissão Pessoas do lado Que agregam Que ele possa Crescer Porque Se ele começar Agora Ele vai partir Do zero Então Vai precisar De uma comissão Um preparador Físico Um preparador De goleiro Não sei se Permanecerão Os mesmos Que estão ali Mas creio eu Que vai precisar De gente Muito bem Capacitada Para trabalhar Lá dele Que é um Cara Inteligente Olha O Mundo São Paulo É o único programa Da face da terra Que é feito Para São Paulinos Mas que tem Uma audiência Dos rivais Sensacional É então Acho que os caras Estão lembrando De quando Simples Fazer gol De calcanhar Nele Produção Vamos fazer assim Põe de novo São Paulo E galinhada Para a gente lembrar Porque olha Como tem Torcedor rival No nosso Programa Está aí Grande jogo Esse jogo é feriado Vai se tornar feriado 12 de outubro De 2003 Um grande jogo Enquanto vai rolando O jogo Eu vou seguir O Mundo São Paulo Aqui Porque O São Paulo Está querendo Renovar O contrato Com o Rodrigo Caio Vinícius Amário O jogador Que está sendo Mais regulado Do time Mesmo durante Essa má fase Foi procurado Pela direção Do Tricolor E aí Renova Não renova O que você acha Pode deixar Pode deixar rolar Os melhores momentos Pode deixar Eu acho que seria Uma boa Renovar Até porque Ter uma renovação Na hora De uma negociação Que eu acho Que vai acabar Acontecendo É mais Mais grana Para o São Paulo Mais valorizado Acho que é isso Que o São Paulo Está pensando É um jogador Hoje Que acho Que é o maior Potencial De pirar Uma grana Para o São Paulo Então Eu acho Que o São Paulo Está pensando Muito mais Nesse sentido De renovar Para conseguir Um valor maior Numa negociação Para fora do país Ele trocou de agente Agora ele é Do Carlos Leite Faz diferença Isso na hora De negociar Simplicio Às vezes o agente Ele pode não ter Uma boa relação Com o pessoal Do clube E dar uma Melada Você que é um cara Que agora Está trabalhando Com jogadores Isso faz ali A total diferença Até para você Resguardar um pouco O clube também Faz bastante Faz muito Acho que quanto mais Você estiver próximo Do clube Quanto mais Você tiver amizade Você vai ter As portas Sempre abertas E facilitará Também Nas futuras Negociações Entendi A audiência Disparou Então disparou Então está marcado Dia 12 de outubro Feriado Já é feriado Já é feriado Esqueci Então é Dia das crianças Dia da Nossa Senhora Aparecida E dia do calcanhar De simplício Vou mandar para o prefeito Lá Vou mandar para o Dória Lá Não Vai para o prefeito Lá de Tapecerica Vou mandar também Para o prefeito De Tapecerica Lá Já que tem a chave Tem que ter feriado Está pensando Só para quem está chegando agora Esse jogo aí Primeiro gol do Diego Tardelli Falta do Rogério Ceni no rebote Diego Tardelli de cabeça Abriu o placar O segundo gol foi do Carlos Alberto Não Sim Segundo gol Simplício Não Terceiro Terceiro foi do Simplício Terceiro foi do Simplício Segundo Carlos Alberto Terceiro do Simplício Numa jogada Do Ricardinho Para quem é novo Para quem não sabe Ricardinho Naquela época Ela teve todo o envolvimento Porque jogava no rival E veio para o São Paulo Acho que foi um Acho Naquela época Vinícius Amaro Foi a grande Contratação do chão brasileiro Não sei se o Simplício Quiser falar sobre o assunto Muito se falava Que o Ricardinho Foi um cara Que não Foi bem aceito No São Paulo Pela questão De que ele chegou Ganhando um salário maior Do que os outros jogadores Tinha até uma história aí Que o pessoal Brincava Que era Que tinha um Ah toca para o Trezentinho Tinha uma história assim Como que era isso Simplício Existia isso O Ricardinho Foi um cara Que foi contratado Logo depois da Copa do Mundo Chegou com o status De um grande jogador Como que era a relação Do grupo Com a chegada Do Ricardinho Não Ele assim Ele teve uma grande passagem Lá Com a gente Tinha também Essa coisa de ser líder Porque ele veio Do outro time E queria Também Fazer a mesma Coisa que ele fazia lá Entendeu E Só que nós tínhamos O Rogério já Então É difícil Você bater Contra um pilar E sobreviver Então Acho que assim Se desgastou muito Foi se desgastando O grupo também Ficou muito feliz Com Certas atitudes Que tinha Inclusive Eu mesmo Já cheguei A ter uma certa Desavença com ele Depois do jogo Em Goiânia Que perdemos De 3 a 2 Ele errou Uma saída de bola Tomamos gol No finalzinho Perdemos 3 a 2 Para o Goiás E Depois Fui tirar a satisfação Porque Só eu e o Rogério Tínhamos dado entrevista E não tínhamos falado nada Tanto que conseguimos Provar Tá aqui a fita Ficou um clima Meio chato Tanto que Até se falavam Que nós fizemos Um grupinho Porque tinha Eu, o Jean O Gabriel O Ed Carlos O Fábio Santos Que nós Que Fomos Os causadores Da saída dele Mas a verdade É que o ciclo dele Ali já tinha Esgotado Não dava mais Não tinha mais clima Ele mesmo Viu que Não dava E que saia É Viu que a situação Não estava Mais agradável Enquanto assim Situação de salário Isso aí É uma coisa Normal Cada um Faz o seu contrato E corresponde Com aquilo E que você está ganhando Ele veio De uma Copa do Mundo Então Era mais merecido Estar ganhando O que ele ganhava Mas até então Isso No meu ver Não atrapalhou Na questão Da saída dele Agora você acha Que ele saiu No momento certo? Porque Para o torcedor Eu acho que Ele passou um tempo Ali Quando São Paulo São Paulo batalhou muito Para voltar para a Libertadores Quando chegou na Libertadores Que era o momento De você Pô É o cara que é o 10 É o cara de assumir A responsabilidade Logo no começo do ano Ele resolveu sair Você acha que Ele tinha a possibilidade De reverter isso Ou ele já estava Num ponto Que o melhor a fazer Era de sair mesmo Porque ele tinha Um desgaste com o grupo Não Ele até tinha Um jogador com a qualidade Tanto assim Quando ele chegou Em 2002 Eu fui bola de prata Da revista Placar Entendeu? Pô Jogando do lado dele Que é um cara inteligente Entendeu? Ele faz um segundo volante Então eu pegava Ele só tinha liberdade Para sair Estava sempre no ataque Tanto que se vê Alguns lances Entendeu? Pelo fato de eu já Na base Ter jogado um pouco Mais à frente Então assim Ele assim Tinha grande qualidade Para estar no elenco E ajudar muita gente Ter um jogador experiente Mas assim A novela se desgastou Porque ficou aquela coisa Da imprensa Ah pô Está brigando Porque está querendo Ganhar mais com o Rogério Aí fica uma coisa É o Dias que me disse Se desgastou demais E aí Pô Começaram a inventar Um monte de coisa Que a gente Que estava fazendo A panelinha para ele sair Mas na verdade É coisas particulares deles Entendi De contrato Essas coisas Que não chegaram É um bom fim Uma coisa é fato Por ter vindo de um rival Com certeza O clima acabou pesando um pouco Para o Ricardinho Infelizmente não deu certo Poderia ter dado certo Não deu Assim como tantos outros jogadores Que passaram pelo São Paulo E que infelizmente Não deram certo Mas o pessoal Deve estar perguntando E quem vem para o São Paulo Quem o São Paulo prospecta Como é que está o Radar Tricolor O Radar Tricolor está tentando Sondar esse cara aí Que vai entrar na tela já já Vamos ver O William Bigode Isso mesmo O Radar Tricolor está ligado Com o William Bigode Segundo a matéria Do Bruno Gross Do Diário Lance Só que o que está emperrando É o seguinte Ele tem A grana O salário é muito alto Certo E Poxa O cara ainda é vinculado Com Com Cadê o time aqui Como ele esteve vinculado Com a Ucrânia Há três anos O salário dele está lá em cima Então o São Paulo ainda tem Um pouco de receio De tentar Uma investida Exatamente Tem uma Possibilidade De ter um ano de contrato A ideia é fazer o tal do rolo Vamos fazer o rolo Mande o set Venha o bigode Pois é Mas a gente vai falar sobre o set Já já Outros jogadores que entraram No radar do nosso Tricolor Vem lá da Ucrânia também Já passaram O bigode passou por lá E esse exemplo lá Que é o Nen E o Bernard Com alegria nas pernas Certo Está aí o Nen à esquerda O Bernard E a alegria das pernas À direita O Bernard Ele recusou Uma proposta De 25 milhões de euros Do Porto Na última janela Possibilidade de vir Eu particularmente Eu acho que é Zero Porque é um jogador Muito caro Novo Tem muito que render ainda Acho que a ideia De ter ido Para a Ucrânia Não foi tão acertada Poderia ter esperado Um pouco mais Estava numa grande fase Aqui no Brasil Poderia ter ido Até para Portugal Poderia ter ido Para o Porto Que é o grande vendedor Da Europa Mas não deu muito certo Então Essa é a ideia O São Paulo está atrás Do Wellington Nen Tem mais um ano E meio de contrato Com o Shakhtar Donetsk Ele e o Bernard Então a situação É essa O São Paulo Que foi atrás Do William Bigode Também conversou Com os representantes Do Wellington Nen E também do Bernard Segundo a matéria Do Bruno Gross Do Diário Lance E o cara Que está metido No rolo É o próximo personagem Que vai aparecer Na tela A foto não é minha Que é o Michel Bas A foto está na matéria Da ESPN Olha aí Olha aí Está na ESPN Está na ESPN O Michel Bas Que não vem sendo aproveitado Estava curtindo o som Da ECGC Fez aí o chifrinho Do Angus Young E não deve ser Não deve ser mais aproveitado Pelo São Paulo Desde que ele teve A contusão E o problema com a torcida Foram 12 jogos Que ele fez Dos últimos 12 jogos Perdão Ele participou apenas de 4 A direção vê ele Como uma moeda de troca Particularmente Eu acho uma boa moeda De troca Principalmente no caso Do Bigode Diga aí Vinícius Amário Eu acho o seguinte Magno A gente Falou aqui Quando falamos Do jogo da Ponte Preta Que é a questão Do tal Do rebaixamento Que era a preocupação Acabou Então eu acho Que o São Paulo Fazendo os 45 pontos E tem gente já Empolgando Achando que dá pra G6 Eu acho que o São Paulo Tem que ter o pé no chão E eu acho que o São Paulo Tem que fazer É planejar bem O ano de 2017 Coisa que não tem feito Nos últimos anos Quando você fala de Ah G6 Vamos dizer que o São Paulo Chega no G6 E aí Pra chegar na fase de grupo São dois mata-mata É Quatro jogos Você não vai ter condição De você Preparar o elenco Pra isso Você não vai ter condição De fazer contratações Vai entrar daquele jeito Montando time E tudo mais A gente sabe que Isso não costuma dar certo Então O que a gente espera E assim A gente comemorou a vitória No final de semana A gente espera A gente espera que o São Paulo Esteja numa situação Em 2017 Muito melhor do que esse ano Não dá pra comemorar Não cair Isso não faz parte Da nossa história E aqui não estamos falando Com soberba A gente está falando Com o que costuma acontecer O São Paulo é um clube Pra ligar na parte de cima Da tabela E que o São Paulo Aproveite esses últimos Mês e meio Que tem pro fim do ano Dois meses E planeje o ano De 2017 Hoje o Marco Aurélio Eu vi uma entrevista Do Marco Aurélio Se não me engano No Globo Esporte.com Onde ele fala Que ele tem mais de 30 Jogadores monitorados Que esses jogadores Eles estão sendo Conversados com o Ricardo Gomes Que segundo O que o Leco falou Ele conta com o Ricardo Gomes Pra 2017 Então que o São Paulo Planeje o ano De 2017 E entre forte Independente do que vai jogar A gente tem uma ligação Com a Libertadores Que a gente pensa assim Ah, só tem que fazer Um time forte Se for jogar a Libertadores Não Vamos entrar pra Aproveitar essa molecada Da cancha Pra eles jogarem No Campeonato Paulista Entrar forte Numa Copa do Brasil Disputar o Campeonato Brasileiro Que é um campeonato longo Então isso acho que É um pedido Da torcida do São Paulo Que o São Paulo planeje Melhor o ano de 2017 E vai ter tempo pra isso Bom, e o planejamento Pro ano que vem Passa também por saber Quais são os jogadores da base Que estão no time principal Que podem ser aproveitados Pro ano que vem Quais jogadores se encaixaram Quais aqueles jogadores Que a gente pode emprestar Pra tentar dar uma rodagem Quais são os atletas Que o Tricolor pode segurar Matéria muito legal Do Globosport.com Então eu vou fazer o seguinte Eu vou falar o nome do jogador Certo? E vocês me dizem se ele Se ele De opinião do Simplício também Também do Simplício Viu Simplício? Se você souber Bacana do jogador Se você não tiver opinião formada Passou Ok? Então vamos lá O óbvio que é o que deve Ser um bom destaque Do ano que vem David Neres Vinícius Amário Eu acho que é uma Boa aposta aí Eu acho que tem tudo Pra ser um dos Grandes jogadores aí De São Paulo Em médio prazo Tiagão O melhor de tudo É que ele É 100% Do São Paulo E também Pelas entrevistas Poucas que eu ouvi dele Parece que é um menino Parece que é um menino Que tem boa cabeça Assim Pelo menos Das duas entrevistas Que eu ouvi dele Pensando No clube Sabe Num coletivo E eu espero Que ele O ano que vem Ele se firme Pra ser Quem sabe Um Lucas Um outro Lucas Sim Que é um jogador Que deu certo No São Paulo O que você acha Desse jogador Muito bom jogador Muito bom Foi lançado Acho que Num momento Na fogueira Que poderia acontecer Pro jogador Porque todo mundo Quer jogar Então Assim E você É lançado Numa situação Que o São Paulo Vinha vivendo E conseguir Superar Entendeu Com personalidade Tranquilo Você vê Até nas entrevistas Ele é bem Sereno Cara Tem tudo Pra estourar São Paulo Tá de parabéns Vamos lá No pique Lucas Fernandes Que teve uma baita De uma infelicidade De se machucar Né Vinão Acho que é um jogador Também que vai voltar De contusão Tem potencial É um bom jogador A destaque Aí na base Camisa 10 E acho que O ano que vem É o ano Pra dar um pouco De cancha Pra esse jogador Thiagão No pique Eu acho que Se mudar o esquema Vai favorecer a ele Não ficar isolado Ali no meio Campo Tentando se boa E bola Pros caras abertos Acho que tem que jogar Alguém do lado dele Ali pra Pra ajudá-lo Nessa transição Esse é aquele cara Que deu azar Simplício Tava bem Aí se machucou Mas é cabeça no lugar É bom garoto Vai ter vida longa No pique Luiz Araújo Estabanado Começou voando Mas nos últimos jogos Assim como a fase do time Não foi muito bem Seguraria ele pro ano que vem E emprestaria ele Ele que passou O Campeonato Paulista Pelo Novo Horizontino Vinal Ele já foi emprestado Como você acabou de dizer Eu acho que é um jogador Que Eu acho que É isso Também foi lançado De uma forma Que acabou sendo Muito rápido Num momento complicado Então eu Talvez Seria um bom jogador Pra emprestar Pra dar um pouco de cancha E mais um pouco de cancha Pra De repente Aproveitar num outro momento Tiagão Eu acho que Poderia ficar Pra esse Campeonato Paulista Porque Muito provavelmente O Kelvin não deve ficar Então Eu ficaria com ele ainda Essa possibilidade Até dele ter mais chances Pode ajudar o jogador Né Simplício Ajuda O fato de emprestar Ajuda sim O jogador ter maturidade Até pra Quando o cara não estreou Acho que agora que ele já jogou Pelo time principal Pode até prejudicar o jogador Tem que mantê-lo ali Que acho que Vai ganhar muita experiência No elenco Bom Próximo da lista É o Lianco Zagueiro Lianco Que no último jogo Tava doidinho Pra entregar ali A paçoca Mas que É apontado Principalmente Pela diretoria de São Paulo Como um dos grandes zagueiros Que o São Paulo Projeta pro futuro Inclusive O Lugano É o tutor Do Lianco Vinícius Amaro A gente precisa entender O que o São Paulo Vai ter de opção O ano que vem Se for um cara Pra ficar encostado Na reserva Pensando que o Marcon É titular absoluto A gente não sabe O que vai acontecer Com o Rodrigo Caio Eu acho que Se ele não for ter oportunidade De repente É interessante Dar a rodagem Pro cara Emprestar o cara Agora Precisa entender Se ele vai ter espaço É um jogador Que precisa Amadurecer Eu ainda acho ele Um pouco Afobado Às vezes Se acha um pouco Gerson Quer fazer uns lançamentos E tudo mais Então acho que É mais nesse sentido Ver se o jogador Vai ter oportunidade Tiagão Acompanho o Vini Acho a mesma coisa Simplício Também Muito bem Muito bem A Vini Ó a Vini Ó Bom Tem mais dois Aqui na lista O Pedro Ele que estreou Contra o Grêmio Em julho Deu uma sumida E foi relacionado Ele jogou Foi titular No último No último final de semana É aquele jogador Vinícius Amaro Que tem que tomar Muito cuidado Pra não queimar É Eu acho que assim Ele tem uma característica Que eu achei muito interessante Ele faz o pivô muito bem No jogo contra o Fluminense Ele entrou Fez um pivô ali Rolou uma bola pra trás Pro Thiago Mendes Que até a bola bateu na trave E no sábado Se você ver Ele participou Do lance Do pênalti Do primeiro gol É um jogador Que aquela bola Que o Aranha Se enrolou No escanteio É ele que chega Pra cabecear É um jogador Que tem uma característica Muito interessante Mas é isso Magno Passa muito Porque o São Paulo Fala muito De que vai buscar Um camisa 9 Então eu acho Que tem essa questão Muito também Acho que passa Pelo que eu falei Do Lianco Se tiver oportunidade Vamos deixar aqui Agora se for um cara Pra ficar encostado Acho que é bom Dar a rodagem Pra quando tiver A oportunidade De ser o titular Mesmo Já tá mais maduro Thiagão Eu emprestaria ele Pra algum time Que vai disputar O Campeonato Paulista Na Série A1 Porque acho que O centroavante Ele precisa ter Essa rodagem Precisa ter Essa experiência O Simples Jogou com Luiz Fabiano Muito novo E aí Ele foi pra França Depois voltou Pro São Paulo E aí Deu no que deu Se transformou Um dos maiores artilheiros Então acho que Essa rodagem Pro centroavante Eu acho que Tem que ter E ele ser emprestado Pra um time No campeonato paulista Acho que pode ajudá-lo Verdade Acho que depende Muito de De quem Quem for vir O jogador Que a diretoria Ou O treinador Vai querer Ali pra posição Porque Eu penso Que poderia ficar Eu penso Que poderia ficar Porque Como tem Essa carência Na posição Então Pode ser um jogador Que possa fazer Muito sucesso Pra gente fechar aqui Mais um jogador Da 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 Ali de volante Da volância Como gostam de dizer alguns O Arthur Que foi revelado no Bahia Contratado pela base Do São Paulo No ano passado Ele tem 20 anos Estrelou contra o Flamengo Já tem 5 partidas Tem contrato Até julho De 2020 Então É um cara Que o São Paulo Já trouxe Projetando o futuro Esse acho que É um Favas contadas Precisa Eu acho que Esse é um dos casos Que Eu não tenho Uma opinião formada É um jogador Que precisa de rodagem Mas não acho Que é um cara Pra você emprestar Contrato até 2020 É um cara Que você está apostando Né Vinão É então Aí tem que ver Qual que é o planejamento Da diretoria Se o Paulista For usado Pra dar oportunidade Pra esses jogadores Esse é um cara Que vale a pena A gente ver um pouco mais Com a camisa De São Paulo Então passa muito Pelo planejamento O que o São Paulo Sub-20 no último sábado Contra o Criciúma O Criciúma Ver a molecada Faça um mundo melhor Tricolor Nossa Que momento Meu Deus Ó Bruce Se você estiver vendo Semana que vem Aquela imagem Imagina com aquele cabelinho De Playmobil Um abraço aqui Pro Márcio Rabelo O Léo Luiz O Ney Azevedo O Ronaldo M O Rafael Henrique O Alex Cruz O Peterson Pereira Também o Ricardo Bred O Assato Ribeiro Direto do Japão Fala alguma coisa Você manjou bem o japonês Ou nada Nada Caraca Nem o Corinthians Então Aligatou Gostei massa E pro nosso querido Assato Roberto Também O Wesley Fernando Moreira Assim como Jairo Souza O Renato Valero O William Coimbra O Danilo Menezes Que também cobrou Os abraços O Melo Tutoriais Também O W2016 Reginaldo E Alessandra de Camargo O Leonardo Sadowskas Todo o programa O Leonardo comenta Muito obrigado Pela audiência Também o Eric Gomes O Eduardo Barros Vitor Hugo Maximiano O Maxinando Perdão O Rafael Felipe O Luiz O Lúcio Caligari Calinari A Vanessa Moraes O Alfran Souza O Mexicano Loucão O Thomas E o Alex Eduardo Todos Todos esses Nos acompanham No nosso canal No Youtube Vamos chegando A marca Já dos 7 mil Inscritos Muito obrigado Pra você Que nos acompanha Também no nosso Youtube Esse programa Já já Tá lá Então se você Perdeu o comecinho Assiste lá Que ele vai ficar disponível Pra você também Bom Vinícius Amaro Vamos chegando ao final Do nosso programa Agradeço O nosso convidado Por favor Valeu Eu queria agradecer O que fiz aí Os primeiros contatos Com o Simplício Mandar um beijo Pra Ana Luísa Que ajudou a gente Nesse contato Com o Simplício É uma grande fã Do Simplício Desde esse dia Que o Simplício Proteger o nosso Símbolo Ali no Casa Sacrosse Exatamente No Morumbi E mandar um abraço Pra todo mundo Aqui que acompanhou Uma galera aqui Eu não tenho tanto Aliás o Beto Ele entrou aqui Pra acompanhar a gente E ele tá fazendo Os comentários aqui Ah Beto presidente O Beto fez pauta Do programa Pessoal Ele não tá aqui hoje Porque ele é chinelinho Então agora ele tá fazendo Essa gracinha aqui Tá fazendo Fazendo média com a torcida Mas ele não veio Porque ele é chinelinho Então eu não tenho Muita essa habilidade Não interagir tanto Com o pessoal Mas agradecer mais uma vez Uma audiência gigante Mandar um abraço aí De novo pro Leonardo Luiz Léo Mandar um abraço Um beijo Pro Robertão O pai dele É o Roberto Mandar um beijo Pra Amanda Lima Que tá acompanhando aí Tem até uns caras aí Que torcem pros outros times Mas que prescindiam A gente que são amigos O Dinho Luiz Uma galera aí Que acompanhou O Antônio Raul Tem todo mundo aí Acompanhando Então valeu aí Pela audiência A gente vai falar De placar Pra semana que vem São Paulo e América Lá naquele estádio Lá horroroso A América deu um calor No Atlético Paranense Acho que ganhou de 1 a 0 Acho que ganhou Tava 1 a 0 Aqui no final do jogo Vamos lá Então se eu Vamos dar tchau primeiro Pro Simplício E aí a gente faz os placares Beleza Simplício Muito obrigado aí Pela presença As portas estão abertas aqui Quando você quiser falar De tricolor aqui É só chegar Já sabe o caminho E é só aparecer aqui Pra falar do nosso tricolor E eu Sempre que eu Estou perto De um jogador Que representou Com a camisa do São Paulo Eu faço questão de falar isso Então muito obrigado Por tudo que você fez Com a camisa do São Paulo Que a gente que está lá Na arquibancada Gosta muito desse tipo De jogador Que você foi Que é aquele cara Que representa Quem está na arquibancada Isso é muito importante Então muito obrigado Pela presença no Mundo São Paulo Só tenho que agradecer Parabenizá-los Obrigado Programa Excepcional É bacana né A gente faz direitinho Show de bola Pode convidar Que nós vamos estar aí De volta Com certeza Maravilha Parabéns mesmo Tiagão Boa noite Até a próxima Obrigado Boa noite São Paulo com certeza Vai ganhar E aí vai Vai baixar De vez aí O rebaixamento Quero mandar um abraço Para um amigo meu Da época de colégio O Thiago Lineu Trombei aí com ele Nesse final de semana Sempre assiste a gente E o pessoal Da torcida Trigoli Simples Estava pedindo Para você mandar um abraço É Trigoli Porque os caras gostam De mandar um Danone Lá do Aloysio Quer dia eu vou lá Quer dia eu vou lá Agora não jogo mais Agora dá para tomar Uma com eles lá Aquele abraço galera Quer dia eu estou aí Com vocês E agradecer Todo mundo Que realmente Mandou mensagem aqui A audiência foi muito boa Mais uma vez E o São Paulo Semana que vem É o jogo na segunda Segunda É o único jeito De o São Paulo Jogar na segunda Exatamente Então Trucidará O coelho Lá na casa deles E Ó Segundo meu pai Que eu fui com ele No jogo Você conhece a figura Né Puxou os jogos Ó Próximo jogo Contra o América Mineiro Ganha Contra os caras lá da Leste Ganha Contra o Grêmio Em casa Ganha Segundo o senhor Wagner Coelho O Mauro Deve estar libertadores Muito bem então Bom Vamos lá Gilvan Cândido Damião Ligeiro Gilmar Lopes Renato Granado Ricardo Borges Amírian Cardoso Também o Henrique Melo O Fábio Cátia O Edson Caetano O Michel da Silva O Paulo Sérgio Silva Souza O Jonathan Ribeiro O João Vitor Do Joãozinho Soccer O dono presidente Do Joãozinho Soccer Um abraço também Para o Thiagão Para o Thiago Ribeiro Que também Assistiu o nosso programa O Caulira Tavares Também o Vinícius Gonçalves Nosso companheiro de arquibancada Nos abandonou Foi de amarela No último jogo Mas não tem problema não O que importa É estar lá E Carlos Alberto Também aqui O grande Timóteo Figueira Do perfil Família Tricolor No Instagram Siga lá O grande Timóteo Timóteo Esqueci de levar O raio da sua medalha Mentira A gente esqueceu de combinar Porque a medalha Estava na minha mochila Desde aquela época Vamos combinar um dia De levar Todo mundo ligado Pendurado Plugado No mundo São Paulo Dessa terça-feira Deixa eu te agradecer O pessoal do Mil Grau Que compartilhou Puta mesmo Ó Pessoal do Mil Grau Sensacional Compartilhou o vídeo Do Simplício Estrumbou lá De audiência De visualização Estão convidados Eles não gostam De aparecer muito Mas estão convidados Para vir aqui No Mundo São Paulo Qualquer dia Isso que é legal né Magno Nunes São canais aí Que falam do São Paulo Que fazem isso De uma forma mesmo Pela paixão Que a gente tem pelo clube Então é isso Não tem essa De quem Ah um querendo atravessar o outro A gente se ajuda Então um abraço Pessoal do Mil Grau Que deu essa força E aproveitando o último abraço Aqui Mandar os parabéns Para Gustavo Ramal Faz aniversário Meu irmão Que está sempre com a gente Na arquibancada Então Esse é tricolor Manda parabéns aí Simplício O ídolo aí Gustavo Ramal Parabéns Gustavão Valeu Abração também Para o Antônio Carlos O Oliva O Oliva Que está assistindo a gente Meu primo Um grande abraço Para ele Para o Thaís Mais uma vez Quero agradecer O Fabio Simplício A gente sabe Como que é difícil Na vida corrida De hoje em dia A gente encontrar Um tempinho Para poder Falar Sobre São Paulo Ele que está seguindo Agora uma carreira Empresarial Está sempre Com contatos Com reuniões Conseguiu um espacinho Na agenda Para conversar Com a gente Muito bacana Ter esse retorno De um cara Como o Fabio Simplício E poder ver Que o nosso trabalho Que a gente faz Aqui é um trabalho Muito sério Agradeço demais A você Que esteve Na nossa audiência Durante essa Hora e 15 O nosso Bruno Vai me matar Hora e 15 De programa Mas foi gostoso Foi bacana Obrigado por você Que acompanha O nosso trabalho Que confia No nosso trabalho Nós fazemos O que fazemos Por amor ao São Paulo Futebol Clube E nós fazemos O que fazemos Para poder levar Você torcedor São Paulino Um pouquinho mais Sobre essa Nossa paixão Que leva Três cores E que faz a gente Fazer loucuras Por aí Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua companhia Voltamos na próxima Terça-feira Isso mesmo Terça-feira Certo Vinícius A última Tem uma audiência Importante aqui Quem? Vinícius Pinotti Grande Vinícius Pinotti Que está convidado A voltar ao São Paulo Com certeza Muito bem Está convidadíssimo Convidadíssimo Então é isso Encontro marcado Semana que vem São Paulo E Américo São Paulo Vai ganhar de 8 a 1 Vai sair perdendo De 1 a 0 E os 8 gols Vão sair no segundo tempo Beleza O Denis vai deixar Três O Denis vai fazer Três Certo Torcedor São Paulo Obrigado pela audiência Um abraço E até a próxima edição Do Mundo São Paulo Ó Tricolor Tu me vem amado As tuas glórias Vem no passado